E aí Faga Beleza aqui é o Jota, hoje aqui é o meu vídeo mais um vídeo e uma pessoa da sua avisa que estamos aqui em mais um episódio de Meu Mapa E hoje pessoal a gente já começa fazendo nossa linda casinha Como vocês perceberem que eu já tinha uma mudada aqui no terreno né Eu planifiquei aqui Então eu até peguei os recursos Já peguei os recursos Aqui ó Já fiz os fatinhos Mas se precisar de mais alguma coisa eu vou pegar por aí Eu percebi que pisou aqui Onde que é? Acho que é lá Ali tem aquela armadilha de Darkwood lá Darkwood Que é uma armadilha muito vana, eu gosto muito de usar ela em construção Parece que fica bonita Depois eu vou lá pegar um pouco dela pra fazer acho que um trilhado nessa casa Primeiro aqui pessoal vamos começar aqui a fazer a base dela né Enquanto... e eu tô usando essa textura? Ó Ó pessoal Tem uma textura foda pra carai Ah Deixa eu lembrar o nome dela Olha ó Ai eu estou usando Dao Ela é estilo RPG Vamos ver os blocos dela ficam muito legal Se quiser embaixo aí Que é? Estura foda pra porra Aí Isso Limpamos tudo aqui certinho E Pronto Acho que a gente já pode começar a fazer a base nessa casa Nem sei como é que eu vou fazer ela Mas tá valendo Começa a fazer Menos o... Especialmente Vou puxar essa ponte aqui de 5, né? Eita, pô, eu escolhi ver, caralho, mano! Porra! Pessoal do céu! Nossa! Minha filha da mãe, mano! Onde você vai, meu macho? Caralho! Nossa, mano! O coração disparou agora! Porra! Pessoal, vou esperar ficar de manhã aqui, já ao vó, então, tá? E aí, galera, beleza, voltamos aqui, né? Voltei aqui com a casinha ponta já! Mano do céu! Ficou da hora a casinha, não sei, não sei, não sei, foi, opa, opa! Ah, vou ser de longe, vou errar ali no grau! Ó, achei a gente conseguiu, pode errar, não! Cadê, cadê aqui? Acho que a gente pode estar usando dessa maneira aqui, só, ó! Cobriu aqui, né? Acho que aqui do outro lado também tem, deixa eu ver, eita, sobe, fi! Não, aqui tá, certo! Pronto! Então, só terminou a minha casinha! Ah, ficou bem no estilo, mais ou menos medieval, mas é mesmo, bem medieval! Ficou muito legal! Uma casinha bem simples! Então, pode ver que ela bem pequenininha por dentro, ó! Só acabaram umas coisas, ó! Vou fazer só pra mim dormir, só! Pra mim não ficar do lado de fora com os monstros! Porque sabe que na casinha, a gente conseguiu, né? Vou burar aqui! Que eu vou ter que pegar os itens agora! Aqui embaixo, ó! Aqui embaixo, ó! Acho que posso quebrar tudo aqui, né? É da merda, quer ver? Nós vamos atrás de vacas! Vai fazer um cerradinho de vaca! Tem essa cerradinha aqui, ó! Esse aqui... Eu vou ter mais pra mim! Vou fazer uma casinha aqui, ó! Agora, sombra que eu fico... Se me vai ver, né? Esse aqui tem um jogo! Então, aqui, Pegasso, aqui! Aqui, ó! Aqui! Aqui! Hein? Hein? Ai que burrice é minha, caramba eu não vou burrice Queria não pegar uma vaquia com trigo, uma coisa com semente Eita porra Então deixa esse nosso episódio Hoje eu só quis mostrar pra vocês a casa Eu vou começar a fazer a plantação aqui em off Se você gostou deixe seu like, seu favorito, comente ai O que eu posso mais fazer nossa nova série, meu mapa Construções, o que eu posso fazer Deixe seu like favorito, compartilhe para os amigos verem E se inscreva no canal se não for inscrito para ajudar Falou pessoal